Ele é o núcleo do prazer, tanto que eu fiz um coraçãozinho. Ele é o circuito da recompensa. Quando você gosta de dar aula, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por dar aula. Aí, quando eu venho dar aula, ativa no meu núcleo do prazer uma felicidade tal que gera aqui dentro, onde tem os neurotransmissores, a dopamina. E cada nova aula que eu dou, o que que acontece? Mais prazer eu tenho. E mais aula que eu dou... Elisângela, sabe que você estava comigo na aula que eu dei uma nova aqui. Nós ficamos até cinco e meia. Qual o horário que eu senti sono? Na parte da tarde, depois que eu fiz uma resolução. Mas na hora que eu dou aula, parecia que eu estava com sono? Porque na hora que eu venho da aula, eu sou dopaminérgica. Eu tenho essa produção do núcleo acúmplice. Eu e todos vocês têm que descobrir o que vocês gostam. Então, uma coisa que mais me dá...